Música Based on her testimony, o que é baseado nos testemunhos dela Just quickly go through a passagem in the Bible Rapidamente leio uma passagem na Bíblia It's in Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 18, versículo 18 And I want you to pay close attention to this Que você preste bastante atenção nisso This was written by the Apostle Paul Foi escrito pelo Apostle Paul When the Roman Church was going through a time of persecution and difficulty Quando a igreja em Roma estava passando por tempos de dificuldade de perseguição And I want you to pay close attention to this Quero que você preste bastante atenção nisso Because you see, sometimes we think that the presence of God means the absence of problems Que a gente pensa as vezes que a presença de Deus significa a total ausência de problemas And we mix up the notion of blessing E a gente confunde a noção de bênção By thinking that blessing equals not having problems Que ser abençoado ou bênção equivale a não ter problemas But that's not true, mas isso não é verdade And we see this in her life Vimos isso na vida da Sueli We see it in the lives of so many of us here Na vida de tantos de nós aqui You see, blessing is not the absence of problems A bênção não é a falta de problemas Blessing is the presence of God in spite of your problems A bênção é a presença de Deus apesar dos seus problemas We have to stop this nonsense that true Christians don't go to problems Tem que parar com essa bobeira de que crente de verdade não tem problema That we don't suffer, que a gente não sofre That we don't go through trials, que a gente não passa por provações That we don't get sick, que a gente não fica doente That we don't go through marital crisis, que a gente não passa por crises no casamento That we don't have problems, que a gente não tem problemas And I want you to look at this verse Eu quero que vocês olhem por esse versículo Romans 8, 18 Romanos 8, 18 Paul says I consider that our present sufferings are not worth comparing With the glory that will be revealed in us Paulo diz Considero que os nossos sofrimentos atuais Nós não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada There's some really important things here, algumas coisas importantes aqui First of all, he's saying we will have sufferings Primeiro ele diz, nós vamos ter sofrimentos And we will have present sufferings Vamos ter sofrimentos atuais See, we live in a world in a system that is messed up Vivemos num mundo, num sistema que está meio que bagunçado We live in a system of sin Vivemos num sistema de pecado It's not a perfect world, não é um mundo perfeito And we suffer the consequence of sin Sofremos a consequência do pecado Our personal sin Nosso pecado pessoal The sins of other people Os pecados de outras pessoas You see, we live in a world that suffers Vivemos num mundo que sofre But then Paul says We need to look forward Paulo diz Precisamos olhar pra frente Because there will be a time Vai haver um tempo When the glory will be revealed in us A glória será revelada em nós This time will go by Esse tempo presente é passageiro Ele passa And what Paul is saying here O que Paulo está dizendo aqui Live for the future Viva para o futuro Invest in eternity Invista na eternidade Because your investment in this life O seu investimento nessa vida Is temporary, é temporário Ele vai passar And you see This is so important For us to understand this morning É tão importante A gente entender nessa manhã Gente And the question that I have for you A pergunta que eu tenho pra você Are you living for today alone? Você está vivendo Apenas para o aqui e agora? Or are you living for eternity? Ou você está vivendo Para a eternidade? You see This is what Paul is saying O que Paulo está dizendo I consider that our present sufferings They can't be compared to What God has in store for us In heaven Os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados Com aquilo que Deus tem reservado Para nós na eternidade We live for the moment A gente só vive para o momento We need to learn to live for eternity Precisamos aprender a viver Para a eternidade And the verse goes on O versículo continua In verse 19 And listen to this Vejam só The creation waits An eager expectation For the children of God To be revealed A natureza toda A natureza criada Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus Sejam revelados E se all of nature Toda a natureza There is an expectancy Há uma expectativa That God will intervene De que Deus vai intervir That this time will end Que esse tempo presente Vai acabar That eternity will come true Que a eternidade vai se cumprir Heaven is for real O céu é de verdade There is even a movie like that Tem até um título de cinema aí I don't think it's very biblical But that's another story Acho que não é muito bíblico Esse filme Mas isso é outra história Heaven is a reality O céu é uma realidade Even nature Até a natureza Is waiting For the children of God To be revealed A natureza inteira Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus Sejam revelados And then In verse The next verse 22 Listen to this Vejam isso The whole creation Has been groaning As in the pains of childbirth Right up to the present time Olha que versículo Toda a natureza criada Geme até agora Como em dores de parto Nature is groaning A natureza está gemendo Because the system in which we live O sistema em que vivemos Is a system of sin É um sistema de pecado And nature is waiting With expectation A natureza está esperando Com expectativa For this time to come to an end Para essa era Chegar ao fim All of nature Toda a natureza Not only So Ops 23 Not only so But we ourselves Who have the first fruits Of the spirit We groan inwardly As we wait eagerly For our adoption Of sonship The redemption Of our bodies E não só isso Mas nós mesmos Os filhos da luz Os que temos Os primeiros frutos Do espírito Nós gememos interiormente Esperando ansiosamente Nossa adoção Como filhos A redenção Do nosso corpo You see We are waiting In expectation Nós estamos esperando Com expectativa But we are also groaning A gente também está Gemendo Because we suffer Porque nós sofremos Life isn't perfect A vida não é perfeita We go through hardships Passamos por dificuldades And so this is why I have a problem When I hear some Religious leaders saying Oh, if you're going through this It's because You aren't praying enough E por isso Que eu tenho dificuldade De aceitar Quando alguns líderes Religiosos dizem Ah, você está passando Por isso que você Não está orando O suficiente Oh, because God is punishing Porque Deus está Castigando você And a lot of times E muitas vezes We pay The consequences Of our bad decisions Nós pagamos sim As consequências De decisões Erradas Que tomamos We suffer The consequences Of our sin Sofremos as consequências Assim Dos nossos pecados But you see This is the system In which we live É o sistema Em que a gente vive And God knows that E Deus sabe Disso He knows That reality For in this hope We were saved But hope that is seen Is no hope at all Who hopes for what They already have Pois nessa esperança Fomos salvos Mas esperança Que se vê Não é esperança Quem espera Por aquilo Que está vendo And what Paul is saying E o que Paulo está dizendo Aqui Is in the midst of suffering Mesmo em meio a sofrimento We have hope Nós temos uma esperança And you see This is what I This is what I see It's a pattern In like the testimony That we heard today É um padrão É uma coisa recorrente Num testemunho que a gente ouve People who go through Difficult times Mesmo pessoas que passam Por tempos difíceis Those who have Christ Os que tem Jesus Cristo They have hope Essas pessoas tem esperança Where do you put your hope When you go through hard times Onde você coloca Sua esperança Quando você passa Por tempos difíceis Tempos difíceis You see This is the difference Between a believer And a non-believer A diferença entre O que tem Jesus E o que não tem Jesus It's not that one suffers more Or less than the other Não é que um sofra Mais ou menos Do que o outro It's that the believers Have Jesus É que os crentes Os filhos da luz Têm Jesus And that means They have hope In spite of suffering Significa que nós temos Esperança Apesar do sofrimento The true blessing A verdadeira bênção Is having Jesus É ter Jesus In your time of suffering Durante o seu tempo De sofrimento But if we hope For what we do not have We wait for it patiently Mas se esperamos O que ainda não temos Aguardamos-lo pacientemente And I need to repeat This I preciso repetir And insist on this Insistir Hope According to the Bible Esperança De acordo com a Bíblia It's not just a feeling That things will work out Não é só um sentimento De que as coisas Vão dar certo It's not like Playing the lottery And hoping that you win Não é jogar na loteria E eu espero que eu ganhe Não, não, não é isso You see Hope In the future A esperança No futuro Affects the way That you live today Afeta a maneira Como você vive agora And it says We wait Patiently Nós aguardamos Com paciência That's the definition Of hope Essa é a definição De esperança It means When you go Through tough times Quando você passa Por dificuldades You don't freak out Você não alopra You wait patiently In the Lord Você espera Com paciência No Senhor What is your reaction When you go Through hard times Qual é a sua reação Quando você passa Por tempos difíceis Do you think God is not blessing you Você pensa Deus não está me abençoando God has abandoned me Deus me abandonou Look at so many bad things Olha tantas coisas ruins I must have done something wrong Eu devo ter feito algo errado God is punishing me Deus está castigando That is not the case Não é o caso The foolishness Of the gospel A loucura Do evangelho The bible tells us A biblia nos dias In James No livro de Tiago If you have Hard times Você passa Por tempos difíceis Trials Por provações Rejoice In the Lord Regozijem-se No Senhor Because in your trials God is working In you Porque Nas suas dificuldades Deus está trabalhando Em você And this is what Verse 26 E aqui o versículo 26 Deixa isso claro See in the same way The spirit helps us In our weakness Diz aí o versículo 26 Da mesma forma O espírito nos ajuda Em nossa fraqueza You see this is why Paul said Por isso mesmo Apóstolo Paulo disse When I'm weak I'm strong Quando eu sou fraco Eu sou forte Because the spirit Helps us In our weakness Porque o espírito Nos ajuda Na nossa fraqueza The blessing Is not Absence of difficulties A bênção Não significa Ausência de dificuldade Blessing is Having God Working In us And through us And in spite of us When we go through Hard times Pensam em ter Deus Trabalhando em nós E através de nós E apesar de nós Quando passamos Por dificuldades Se I don't know What your situation is Eu não sei Qual é a sua situação Because we all have a situation Todos nós temos Uma situação You're not alone Você não está sozinho Look around Dá uma olhada Everybody is Messed up Está todo mundo Com problema If you think Christians Don't have problems Crente não tem problema That's the biggest lie Essa é a maior mentira And if you're a Christian And you live like that Você é cristão E vive assim You're living a lie Está vivendo uma mentira Because you have problems Você tem problemas I have problems Eu tenho problemas We're all messed up Não há um justo Não há um sequer We're all dirty Todos somos sujos But some of us Have Jesus Alguns de nós Têm Jesus Others of us There's still time But os outros de nós Ainda há fim And as we Move on To the next verses Quando passamos Para o versículo 28 One of the most Powerful verses In the Bible Um dos versículos Mais poderosos Da vida And if you don't Have Jesus Se você não tem Jesus This will make no sense Isso não faz sentido Because verse 28 Says que o versículo 28 Diz We know That in all things All things God works For the good Of those who love him Who have been called According to his purpose O versículo 28 É um dos mais poderosos Mas é uma loucura Entender que Sabemos que Deus age Em todas as coisas Todas as coisas Deus está agindo Para o bem Daqueles que o amam Dos que foram chamados De acordo Com o seu propósito Blessing A benção Is this É isso aqui Knowing that even In your cancer Mesmo no seu cancer Even in your hardships Mesmo nas suas dificuldades Even in your lack of money Na falta de grana In your crisis Na sua crise God is at work Deus está trabalhando And he's gonna turn Chaos Into blessing E ele vai transformar O caos Em bênção That's A promise É uma promessa That is available To all who believe Que está disponível A todo Que crê And the question is Do you believe? E a pergunta é Você crê Do you believe That God can turn Your sickness Into blessing? Você crê Que Deus pode transformar A sua infernidade Em bênção? Do you believe That your crisis Can be A platform For God To bring you To blessing? Você crê Que a sua crise Pode ser uma Plataforma Para Deus Transformar A crise Em bênção? Because this is what Verse 28 says Porque é isso que o versículo 28 diz But you need to believe Você precisa crê You need to have faith Você precisa ter fé We're gonna sing a song now That points to this reality A gente vai cantar Uma música agora Que aponta Para essa realidade Essa música aponta para a realidade De que a eternidade De que a eternidade O que vem pela frente Vai ser melhor Do que o seu passado You see The blessing The blessing is gonna overcome The curse A bênção É maior Do que a maldição The blessing Is greater A bênção É maior E We need to believe Nós precisamos Crer And as we sing This song Ao cantarmos Essa música I want you to think About The reality Of This These lyrics Eu quero que você Pense sobre a realidade Dessa letra Que a gente vai cantar Your ladder Will be greater Than your past O que vem pela frente É bênção If you have Jesus Se você tem Jesus And What you're going through O que você está passando agora Is temporary É temporário But The promise My promises One day in heaven Um dia no céu There will be no sickness Não vai ter doença There will be no pain Não vai ter dor There will be no sin Não vai haver pecado There will be no curse Não vai ter maldição But Do you believe? So let's sing this song Vamos cantar Essa música And may it bless your life Que essa música abençoe A sua vida Do you believe that this morning? That you will be blessed You will be blessed Much more than you could ask More than you could ask Despite all that has been done You know what? The past is yet to come And your letter will be greater Your letter will be greater Your letter will be greater than your past Your letter will be greater Let's sing it Your letter will be greater than your past É benção É benção Se vem de Deus Você vai ser Abençoado Muito mais Do you know what you could ask Abençoado Essa é a promessa de Deus Que está na vida É Deus que está dizendo De Deus O melhor está por vir And your letter will be greater Your letter will be greater Your letter will be greater than your past Onde está possível Onde está possível Possible 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 Onde está possível Possible Onde está possível Your letter will be greater Your letter will be greater A promessa do céu é real, a promessa dos céus, a eternidade a meia-dareira. Você só precisa acreditar, mas você precisa crer. A promessa do céu é real, a promessa do céu é real, a promessa dos céus, a eternidade a meia-dareira. Música O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? breve em Jesus name we pray em nome que Deus adoramos amém 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 please be seated podem sentar a gente vai encerrar with one last song uma última música Jackie is gonna sing a Jackie vai cantar essa música and it has to do with this message tem a ver com essa mensagem then we're over e a gente já acabou and I want you to think that she's saying enquanto ela canta see this song was written by a lady that went through a situation similar to Sueli essa música foi escrita por uma uma senhora que passou por uma situação parecida com a Sueli and she asked God e ela perguntou a Deus why am I going through this por que que eu estou passando por isso I thought you were a God of blessing eu pensei que o Senhor era um Deus de bem why are you allowing this porque o Senhor está permitindo this sickness in my family essa doença and then she found out e ela descobriu that the blessing wasn't the absence of the sickness a benção não é a ausência da doença the absence the blessing a benção is seeing who God is experimentar que Deus é Deus in our hard times nos nossos tempos de paz and that's the blessing I ask that man we pray for blessings we pray for peace comforts for family protection while we sleep we pray for healing for prosperity we pray for your mighty hand to ease our suffering and all the while you hear each spoken need yet love is way too much to give us lesser things and what if your blessings come through raindrops what if your healing comes through tears what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near what if trails of this life are your mercies in disguise we pray for wisdom your voice to hear we cry in anger when we cannot feel you near we doubt your goodness we doubt your love as if every promise and your word is not enough and all you hear each desperate plea and long that we'd have faith to believe and what if your blessings come through raindrops what if your healing comes through tears what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near what if trails of this life are your mercies in disguise when friends betray us when darkness seems to win we know the pain reminds this heart this is not this is not our home it's not our home and what if your blessings come through raindrops what if your healing comes through tears what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near what if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy and what and what trails of this life the storms the rain the hardest nights are your mercies in disguise may we leave here this morning God bless God bless us in our tribe God bless us in our tribe you were created for this world you were created for eternity you were created for eternity the only way a única maneira into eternity para a eternidade Jesus Christ através Jesus Christ that's what the Bible says maybe you're here this morning to be confronted with that reality quem sabe você não veio aqui esta manhã para ser confrontado com essa realidade if you're living without Jesus você está vivendo sem Jesus you're not living for eternity você não está vivendo para eternidade that's what the Bible says that's what the Bible says it's a harsh reality uma realidade dura but it's the reality mas é a realidade the way the author put this da maneira como a compositora colocou isso na música it's so it's so special it's so special see the hardships in life as dificuldades na vida remind us nos lembram this is not our home isso não é o nosso lar see God has prepared a home for us in heaven Deus preparou um mapa a nós no céu we just have to be prepared to walk in the front door a gente está preparado para entrar pela porta da frente e meet Jesus Christ it's the jesus for that the hardships in our lives as dificuldades na nossa vida don't represent a lack of blessing não representam uma falta de bênção they just show apenas demonstram that nothing in this world can satisfy our thirst nada nesse mundo pode satisfazer a nossa vida porque tantos de nós vivemos sem aquela satisfação de viver nada nesse mundo pode satisfazer o seu coração porque tudo in this world is temporary tudo é temporário drugs drogas alcohol porn pornografia some sins alguns pecados they feel good eles nos fazem sentir bem but the pleasure goes away mas o prazer passa you know that true não é verdade see nothing can satisfy your heart nada pode satisfazer o seu coração except for Jesus a não ser por Jesus that's why when we go through trials por isso quando a gente passa por dificuldades we feel peace a gente sente paz you heard it from Sueli vocês ouviram da Sueli and you can ask others who have been through this outros que passaram por situações assim we have Jesus mas temos Jesus man I wish you had this eu queria muito que todos vocês tiverem essa experiência all you have to do is invite him in você só precisa convidá-lo it's free de graça Jesus I want you Jesus eu quero o Senhor I want you for my life eu quero o Senhor pra minha vida and invite him in when you walk with him manda com ele learn from his word aprenda estude a sua palavra and believe e tenha fé that he teach you que ele vai dirigir a sua vida does anybody here want to invite Jesus in their life for the first time alguém aqui quer convidar Jesus a entrar na sua vida pela primeira vez é tão fácil you have to believe in your heart tem que crer com o coração someone confess with your mouth confessar com a boca it's what the bible says e se você está cansado satisfying your desire de satisfazer os desejos with stuff that goes away com coisa passageira then you need Jesus você precisa de Jesus does anybody want to invite him in this morning alguém quer convidar Jesus a andar no seu coração na sua vida nessa manhã raise your hand levanta sua mão so I can pray pra orar com você does anybody want to receive Jesus as their Lord and Savior raise your hand quer perceber Jesus como seu Senhor de Salvador levanta sua mão I just want to pray with you eu quero orar com você if God is touching your heart if Deus estiver tocando o seu coração don't be afraid não tenha medo invite him in convide anybody alguém and if you're here this morning and you just need that extra boost of faith then you need to believe that God is gonna see you se você está aqui nessa manhã e você está precisando daquele encorajamento daquela injeção de fé and you need to surrender você precisa se entregar pra Deus and believe that he's gonna see you through crê que ele vai vai dar vitória sobre a sua situação whatever it may be qualquer que ela seja I want to pray for you I want to pray orar com você if anybody here wants to invite Jesus into their situation some hardship that you're going through alguém aqui quer convidar Jesus a fazer parte da sua situação alguma dificuldade que você esteja passando and you need Jesus to see you through e você precisa de Jesus para encorajá-lo raise your hand so I can pray with you levanta sua mão para orar amen 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 amém 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 why don't you come up here porque que vocês não vem aqui a frente I want to pray for you nothing supernatural is gonna happen nada de sobrenatural vai acontecer I just want to invite you to come here so I can pray with you quero que vocês venham aqui a frente para orar com vocês and ask God to bless you pedir a Deus que abençoe a sua vida He knows He knows what's going on Ele já sabe o que está acontecendo He knows Ele já sabe He wants you to He just wants you to come before Him Ele quer que você entre na presença dEle and asking His blessing pedindo a sua bênção sobre a sua situação a sua vida Father these are your children Pai estão aqui seus filhos they're here just in expectancy in expectativa waiting for you to respond to their situation esperando com expectativa Senhor que o Senhor atenda responda a situação de cada um deles Father bless them abençoe you know what's going on o Senhor mesmo sabe o que está acontecendo they're going through trials estão passando por provações through difficulties dificuldades maybe doubts talvez dúvidas Father bless them abençoe may they be filled with your Holy Spirit estejam cheios do teu Santo Espírito and I ask que eu peço in Jesus name em nome de Jesus may through this difficulty que através dessas dificuldades may they see you in a clearer way que elas essas pessoas enxerguem o Senhor de uma forma mais clara may they know that you showed up in their time of difficulty que essas pessoas saibam que o Senhor apareceu no tempo de dificuldade delas Father bless them abençoe take care of them fude delas embrace their emotions abraça as suas emoções provide for their every need Father peço provisão para suas necessidades forgive them of their sins perdoa pecados renew renova restore restaura so that your name will be glorified in their lives na vida deles in the midst of their hardships mesmo em meio as dificuldades em Jesus name my prayer amen em nome de Jesus amém 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 thank you thank you so much Deus abençoe vocês muito obrigado viu